8 de 2 de 2017, colheita de soja, fazenda Santa Luzia, variedade singenta, 1163 RR, ciclo de 95 dias, entregando uma produtividade média numa área de 400 hectares. A população que foi trabalhada aqui foi de 23 plantas finais, 460.000 plantas por hectare. Essa soja, durante o ciclo, pegou uma estiagem de 22 dias e, mesmo assim, está entregando um excelente enchimento de grãos e com uma produtividade muito boa comparado ao ciclo e o período de estiagem que esse material passou. Região de Campos Lindos Tocantins. Logo atrás, já vem a semeadura do milho, já está semeado o híbrido singenta e status híbrido A3. Já vem a adubação do clorete de potássio, avalanço, feita e realizada logo após o plantio, e as máquinas finalizando a colheita desses 400 hectares que abriram a colheita na fazenda de Santa Luzia. Basta Santa Luzia. Obrigado.